Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, comenta, compartilha Que nós vamos aprender uma música muito legal, Amor de Pai Eu escolhi aqui uma versão do Reinaldo, né? Eu tinha postado aqui o vídeo do Ito Melodia cantando essa música E teve vários pedidos, então resolvi gravar ela, beleza? Vamos nessa! Tchau! Tchau! Viram que a música é bem facinha de tocar, mas tem alguns solinhos ali durante a música Que já dá um grau de dificuldade um pouco maior Se você tem dificuldade na batida, tá cansado de ficar tocando a mesma coisa Quer entender os acordes, saber o que você tá fazendo Ou então, quer dominar o cavaquinho e o banjo, porque a maioria dos cavaquinistas tocam o banjo Não sei se você sabe Aperta o link que tá na descrição do vídeo que vai te levar o meu curso 2.0 São dois cursos em um, completos, do iniciante ao avançado Tamo junto! A harmonia da música, galera, é bem simplesinha Os acordes são basicamente Ré maior Lá Com sétima Ele usa o Lá com baixo do astinete também, né? Que é esse chip aqui do Lá Sol maior Dó maior Aí pro Lá com baixo em Ré E o Sol com baixo em Ré A gente usa o Lá E o Sol mesmo Tá bom? Porque aparece diferente no refrão Si menor com sétima, né? Só que eu uso aqui o mesmo chip do Ré Beleza? Gravando o solo Gravando a introdução Acompanha a tabulatura Antes de entrar no refrão Solinha do meio do refrão Solinha do meio do refrão Aqui eu vou usar o chip do Sol mesmo Só que ele vai colocando a nota lá Entre um acorde e outro Tá? Na sétima casa aqui da primeira corda Dessa forma E essa volta fica dessa forma Que também é o final da música, né? E aí E aí E aí